As vezes, quando queremos muito, se calhar as coisas vêm ter connosco, não sei, eu acredito nisso. De repente eu dou comigo a desenhar roupa e a pensar em desfilos, a sonhar que eu adorava que o meu primeiro desfilo fosse no padrão de descobrimentos, que a banda sonora fosse a Carmina Burana. 23 anos depois de apresentar a primeira coleção ao som de Carmina Burana, Nuno Gama não para de sonhar e surpreender. Na Rua do Século, em Lisboa, nasceu a nova loja do estilista, mas, desengane-se, não é uma loja qualquer. A mesa onde o criador reúne no mesmo espaço um ateliê de alfaiataria, uma loja de sapatos e uma barbearia. Os próprios clientes começam a exigir cada vez mais coisas em paralelo. Que é, se temos um fato, também temos de ter sapatos, se já estou vestido também preciso cortar o cabelo. E se tenho o cabelo cortado, se calhar também preciso de um cheirinho e se calhar preciso de outras coisas. E é exatamente aí que a loja faz sentido, que é construir aquilo que é o universo, que faz parte do património da marca, de alguma forma. Para além do ateliê, a nova loja do designer inclui ainda uma barbearia. Um espaço com cadeiras retro, de influência motar e essência masculina, que nos transporta até aos anos 50 e aos tempos do rock and roll. Mas o som mais ouviu nesta barbearia será mesmo o barulho das tesouras. Acho que o grande projeto neste momento é a evolução da Maison e como é que isso vai acontecer e com que tipo de produtos. Depois, a nível da marca, eu acho que o grande projeto neste momento e o grande desafio é o perfume Nuno Gama, que eu gostaria muito que já cá estivesse fora, mas que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. E neste momento a prioridade foi este espaço. Nesta casa portuguesa, com certeza, também fica bem a essência do criador que mais carrega a alma da nacionalidade em cada criação. Aqui estão depositados alguns dos sonhos do homem que em criança queria ser arquiteto. Nessa altura não fazia a menor ideia que ia ser estilista, não fazia a menor ideia sequer que existisse o Citex. E depois foi tudo uma coisa muito rápida, que foi no momento da minha vida, em que eu estou a estudar, em que eu acho que vou ser arquiteto para o resto da vida, roupa é uma coisa que eu vou fazer se calhar um part-time. Nem sequer fazia estas contas, era uma coisa que estava mais ou menos estruturada desta forma e que a intenção era continuar assim. Do passado para o presente, somam-se 23 anos de uma carreira de sucesso e novos projetos. A parceria com a Eureka é mais um exemplo disso. Eu acho que temos feito uma boa evolução, no sentido de criar um compromisso com aquilo que é o universo Nuno Gama e com a parte mais comercial de todo o processo Eureka, que são coisas diferentes, são distintas. E penso que estamos a conseguir afinar bem, apontar bem as miras. E se não fosse estilista, o que estaria a fazer hoje no Nuno Gama? Podia ser cozinheiro, que é uma coisa que adoro fazer e que me relaxa imenso e que tem uma tradição de família gigante. Aliás, é quase que uma responsabilidade porque foi a minha avó que inventou as tortas de azeitão. Perdeu-se um cozinheiro, ganhou-se um dos maiores criadores nacionais.